Música Nós estamos chegando com mais uma edição de Motores na TV, aquele programa automotivo que vocês sabem. Veiculado aqui pela Vale TV para a região do Vale dos Sinos, é Novo Hamburgo, Campo Bom, Saberanga, Estância Véria, mas também São Leopoldo e outras cidades do nosso estado recebem uma programação sempre preocupada em atualizar tudo aquilo que acontece no fantástico mundo automóvel. As novidades, os lançamentos na área de transporte de carga, de passageiros, no mundo off-road. E aí chegou a nova geração do Suzuki, o Jimny. Aquele quadradinho ainda não é a nova nova que só vem no final do ano, mas são novas versões, inclusive a Desert, muito engraçada e interessante. Mas também tão chamativa é uma versão de sete lugares do Kwid, recém apresentada no mercado indiano. Nós nos preocupamos com o outro lado do planeta quando encontramos esse subcompacto da Renault, que cresceu e tem uma terceira opção de bancos, uma terceira fileira que também acomoda carga, bagagem, ficou muito engraçadinha. Agora, quem está muito mais bonito é o Peugeot 2008. Não sei se nem se dá para chamar de SUV, não. Crossover 2008, recém remodelado lá fora. Aqui nós apresentamos uma geração 2020 que foi levemente atualizada e no mercado francês veio uma opção muito mais bonita que lembra muito o 3008. Não apenas pelo design frontal e traseiro, as garras do leão, símbolo da marca francesa, pronunciado, mas também por uma qualidade estética no acabamento muito distante. A gente fala também de outras atrações que estão próximas a nós ou que vão chegar. Você sabia que a Kia, também no mercado indiano, apresentou celtos? É um crossover, um SUV mais compacto, abaixo dos modelos atuais vendidos pela Kia aqui no mercado brasileiro, que tem tudo para ser rival do Hyundai Creta e do Jeep Renegade. Mas nós temos outras novidades que vêm do mercado americano, caso de uma versão da RAM 1500, agora com um novo propulsor diesel, Eco Diesel. Uma geração nova, recém introduzida no mercado mundial com 260 cv de potência. E quando a gente fala de tanta força e também de beleza, impossível não lembrar da nova Ranger 2020, que acaba de ser introduzida no mercado sul-americano. Lançamento na Argentina e muito em breve aqui no país. São atrações de motores na TV que começam agora logo logo. E a gente abre falando de uma nova denominação que a Chevrolet acaba de introduzir no Brasil, após a Spin, a Equinox e a Tracker. Premier, substituindo o LTZ como grau de acabamento top. E com isso, a Trailblazer começa a ser comercializada no mercado brasileiro apenas nessa opção mais qualificada. Com preços que vão de R$194 mil a R$234 mil, a grande Trailblazer chega com pequenas modificações internas. No resto, é tudo igual, mas sempre movida pelo V6 poderoso 3.6 de 279 cv ou aquele turbo diesel 2.8 de 200 cv. São as novas denominações desse SUV com até três fileiras de assento que estão chegando ao mercado brasileiro com o índice máximo de qualidade que a Chevrolet mundial está aplicando aos seus produtos. Premier a denominação top, então, da Chevy. Agora a gente vai para algo que, primeiro, é um custo mais baixo. Você sabe que a Suzuki já mostrou no Salão Internacional de São Paulo a nova geração do Jimmy. Jimmy é aquele jipinho compacto bem pequenininho, que é o 4x4 mais barato do nosso mercado. E ele chega com uma geração levemente reformulada. Mas o mais interessante é uma opção Desert que vocês vão ver agora. O novo estilo dos flares e das máscaras de faróis também podem ser vistos no Dimini Desert, versão inspirada nas expedições que cruzam grandes desertos do mundo a bordo do modelo. É por isso que aqui encontramos itens que diferenciam esse Dimini de todos os outros da gama. Como, por exemplo, o bagageiro estilo cesta, integrado à parte superior do veículo, que garante espaço extra, dando um empurrãozinho para quem curte se jogar em viagens e aventuras. Vale lembrar que esse pequeno gigante da Suzuki também é cheio de atitude. E ele tem um belo background para isso. O Dimini Desert é mais alto e traz protetores da caixa de transferência, suspensão e amortecedores na parte inferior do veículo, garantindo um importante reforço estrutural. Já o Rock Slider protege a parte inferior da lateral do veículo, evitando riscos e amassados nessa área. Ou seja, tranquilidade total para quem está a bordo. Tudo isso sem abrir mão de conforto e, claro, bom gosto. Alinhadas ao conceito mais agressivo desta versão, as capas dos bancos em material premium apresentam marcas de pneu e bolsos laterais e frontal para acomodar garrafas e pequenos objetos. No quesito off-road, o Suzuki Dimini definitivamente não está para brincadeira. Ele se garante pelo Drive Action 4x4, que integra o moderno sistema de roda livre pneumática com caixa de transferência sincronizada e gerenciamento eletrônico. São 15 combinações de marcha entre as três opções de uso de tração do Dimini. 2WD para uso urbano com tração traseira, 4WD com tração nas quatro rodas e 4WD-L, que dobra o toque e ultrapassa obstáculos com tração 4x4 com reduzida. E as mudanças são feitas com apenas um toque no botão. Simples assim. O motor é 1.3 DOHC de 85 cavalos de potência e 110 Nm de torque, que garante força na medida para dar fôlego a este veículo de dimensões compactas e baixo peso. Enquanto o dito popular afirma que tamanho não é documento, o Suzuki Dimini mostra que tamanho inteligente é um baita passaporte para quem deseja se aventurar no fora de estrada sem sofrer para circular no dia a dia das grandes cidades. E se o Dimini, nessa geração ainda fabricada no Brasil, não mudou muito, não se pode dizer isso do Peugeot 2008, que aqui, cerca de um mês atrás, teve mudanças mínimas na estética, novos faróis, etc., um para-choque um pouquinho diferente. Na França, no mercado europeu, veio um produto totalmente reformulado, muito mais bonito. Lembra muito o Irmão Top 3008 e também o 5008, especialmente pelo acabamento interno combinando o tecido e tem também aquelas teclas tipo piano, que são muito atraentes no habitáculo do novo 2008. E por fora, você vê de longe, por causa das assinaturas de LED, que tem esse crossover, que você está diante de um novo Peugeot. E aí 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 Motores na TV Você é sempre preocupado em tudo aquilo que acontece no mundo automotivo E muitas vezes é do outro lado do planeta. Você acompanha no mercado indiano produtos que interessam a nós brasileiros. Você sabe que aqui a Renault faz o pequeno subcompacto, Kwid. E acabam de lançar lá fora, para o mercado asiático, no primeiro momento, O Triber é uma espécie de Kwid com três fileiras de assento ou um Kwid com porta-malas. O Triber é uma espécie de Kwid com 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 uma espécie de Kwid. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E de um carrinho com menos de 4 metros de comprimento, para-choque a para-choque, nós vamos pular para um outro extremo. A Ram é uma marca do grupo FCA, assim como é Chip, Fiat, Abarth, etc. E ela designa as grandes picapes que tem no mercado norte-americano. Aqui, a FCA já vende a Ram 2500, que tem um pênalti. A habilitação, em função do peso, eixo dianteiro, é a habilitação C. E para isso, há muito tempo que a Ram e a FCA gostariam de contar com a geração nova da 1500. Ram 1500, um pouco menor, permite habilitação B. Mas, esse novo motor chegou a menos de 15 dias. Eco diesel, o mais potente e com maior torque do mercado americano. A gente vai conversar um pouquinho, vai ouvir o pessoal da FCA americana, explicando essa nova geração, que deve permitir o interesse da FCA brasileira em trazer do México a Ram 1500. Na nossa nova geração de Eco diesel, nós queremos melhorar o torque do motor, até 480 lb por fio. É cerca de 14% mais do que o motor atual. Nós conseguimos melhorar o motor, até 260 lb por fio. É cerca de 8% mais do que o motor. E tudo foi melhorar com a melhorar a fio. Nós precisamos completamente re-designar o combustível sistema. Em particular, nós precisamos re-designar o interior port, a pistola, a combustível e o sistema de combustível, e tudo para melhorar a fio econômica e reduzir o emissão. Nós temos também um novo turbocharger, um novo novo turbocharger, com uma mais eficiência variável geometria, capaz de melhorar a fio responsável e melhorar a fio de condução para a finalidade. A CIDADE NO BRASIL Vocês estão assistindo o Motores na TV, programa automotivo semanal veiculado aqui pela Vale TV, para a região do Vale dos Sinos, mas nós temos também nossos diversos canais via internet, que você propaga não só para o Rio Grande do Sul, a todo o Brasil, para o mundo inteiro, as novidades que acontecem no mercado brasileiro, no mercado sul-americano, no mercado mundial. E foi impactado, pouco tempo atrás, pela chegada de um novo produto Kia. Vocês sabem que aqui no Brasil, os SUVs da marca sul-coreana sempre são de grande porte, e faltavam um concorrente direto para o irmão Hyundai Creta, assim como o Jeep Renegade e Compass. Não falta mais. Na Índia, foi lançado o Kia Celtos. Nós agora mudamos para uma visão do concepto de design de Celtos. Deixe-me convidar, no palco, Sr. Tom Kahn, vice-presidente e senor-chefe de designer, Kia Design Center América, to share with us the detailing and ideology behind the Celtos. Good morning, ladies and gentlemen. Today is a meaningful day for Kia where we take a first step into the Indian market and introduce our newest and most innovative SUV to the world. Our goal was to create an SUV which is suitable for both the urban and outback activities. All of our Kia design studios, including California, Europe, China, India, have been competing and collaborating for the last three years. We've also conducted a number of lifestyle research clinic events to make sure that Indian customers are deeply moved and excited by our model. On the front view, just like we introduced from the Imagine by Kia and Mojave masterpiece, Kia's new signature grille is highlighted and completed with the tiger face. On top of the grille, as a special feature, a diamond pattern was applied to deliver an image of light shimmering on a calm seat. We studied the overall interior ergonomics and then placed venting for optimal location and size. And by using different colors and two-tone roof combinations, customers are able to customize their images based on their own tastes. Seltos is going to be the first chapter and a milestone of Kia in the Indian market and we are extremely excited to share this brand new design with you today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Em Le Mans, também é verdade que os produtores de veículos têm usado a indústria do cinema para promover os seus produtos e a Audi é campeã nisso. Se mostramos a Capitã Marvel cerca de dois meses atrás, agora é o aracnídeo Peter Park que tem seus problemas juvenis retratados nessa película do Homem-Aranha que está se aproximando. Então usam o mais um filho de Stan Lee para promover um novo produto eletrificado da Audi. Dude, I really think we could win this thing. Right? This is kind of money, man. I'm really excited about this. Whoa. Dude, we're in trouble. These are insane. No, this is insane. We made an electric motor with nothing but our hands and our lines. That's awesome. They got lasers, okay? That one got, like, smoke. This got, like, lasers and smoke. Like, how? That is pretty cool. Judging will begin in five minutes. Well, see you tomorrow. This is not good for us. Wait a minute. I have an idea. Here, hold that. Hang on. Agent Thomas. Agent Thomas, it's Peter Parker. Spider-Man. Spider-Man? Yeah, I know. Look, I'm at my school science fair. I desperately need the greatest electric motor of all time. Can you please just give me access to 2025? Kid, 2025 is not a play thing. No, I know that. I know that. This is really important. Okay, fine. I'll do a swing by at your son's birthday party. Fine. Not one scratch, though. Thank you. Hey, um, can you stall it for me? Stall? Just stall, Ned. I only have, like, three minutes of smoke talk. Max. Oh. Hurry, Peter. I hope this works. Yes! Awesome. Dude. You worked on this by yourself. Oh, yes. We're proud of you. Afternoon, Mr. Leeds. Tell us about your project. Peter and I worked really hard on it. It's our brain baby. We begin in 1820, uh, when physicists, um... Hey, Ned! Why don't we show them our example? Yes! So, our first model is our own self-built motor. Terrific. With 10 kilowatts of power. Uh, the electric motor in this car is similar to our motor, except it has a steering wheel and these really cool touch screen screens. And there's also seat heaters. Yes, Ned. Huh, what's the range on this thing? Far. And wide. And wide? Mm-hmm. It's far and wide. Yeah. Okay, gentlemen. Thank you. Very compelling. E a gente deixou pra participar do nosso programa um veículo que nos atrai bastante. A nossa origem é muito ligada ao off-road, ao fora de estrada, ao uso de produtos que tenham capacidade de rodar bem no asfalto e muito bem fora dele. E a nova Ranger 2020 surpreendeu num teste de mais de 120 quilômetros que realizamos na Argentina. Por quê? Porque um penalty, uma deficiência de muitas picapes, inclusive também SUVs, é a aspereza da suspensão traseira, habilitada a levar uma tonelada de carga, no caso das picapes, que acabam não sendo competentes na absorção das irregularidades do solo. Nós rodamos bastante na terra e a Ranger 2020, que de aparência não mudou muito, mudou radicalmente nesse item, muito mais confortável. E a gente foi conversar com o Maurício Greco, que é um diretor de vendas da Ford Brasil, pra nos explicar um pouquinho das virtudes dessa nova Ranger. E a gente foi conversar com o Maurício Greco. A gente tá aqui em Mendoza, na Argentina, no lançamento da nova Ranger 2020. Um produto que nós pudemos ter a oportunidade de comprovar, tá três anos à frente da competição. E muito importante destacar quais são os atributos, quais são os elementos que a gente acredita estar levando a Ranger a esse patamar. Um produto com a qualidade respaldada pelos cinco anos de garantia, que é a única do segmento que oferece esse nível de garantia. Comportamento dinâmico, comportamento dinâmico voltado pra performance off-road. Várias características, como diferencial blocante, como as trações 4x4 high e low. Controles de descida de ladeira, que fazem estabilidade do carro de forma eletrônica. E várias características que foram colocadas nesse carro pra melhorar a usabilidade e segurança. Então a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o assistente de frenagem de emergência com detecção de pedestres é a última tecnologia em condução semiautônoma. Então você tem o veículo se aproximando do anteparo, que eventualmente não tá visível. E aí você consegue, o carro consegue identificar através de câmeras e radares, a proximidade e a movimentação de eventualmente uma criança. Então, com uma velocidade de até 50 km por hora, ele consegue mitigar quase que totalmente o risco de atropelar, porque o carro, ele não só avisa o motorista, como ele pretensiona os freios e também freia o carro nesse momento, que é o momento de eventual falta de atenção. E, portanto, trazendo muita segurança não só pros ocupantes, como também pra quem tá ao redor. Obviamente, o piloto automático adaptativo, sistemas de permanência em faixa, que garantam também uma condução muito tranquila pro motorista na parte urbana. Você consegue acionar o veículo com um toque no botão de start. Esses recursos são recursos que estão muito ligados ao desejo do brasileiro de ter produtos com essa característica, on-road e off-road, mas que tragam elementos de segmentos superiores, segmentos premium, pra algo que antigamente era visto só como trabalho, né? Então, pra trazer aqui um peso muito grande. Então, agora, um sistema de engenharia foi implantado com uma mola, né? Que, na verdade, é uma barra de torção, que consegue absorver 70% do esforço que você tem que fazer, segurando essa energia toda na torção. Quando você puxa pra cima a tampa, ele automaticamente já fecha, transformando o esforço de mexer na tampa numa coisa muito mais simples. Portanto, se a minha esposa ou eu quero ir ao supermercado, eu consigo, obviamente, ter uma funcionalidade muito mais apropriada pro uso urbano também. E assim a gente encerra mais uma edição de Motores na TV, agradecendo a audiência, relembrando inúmeras reprises que a gente tem aqui pela Vale TV, ou esse material, como os outros, está guardado no YouTube da Vale TV, assim como o nosso, né? Motores na TV, traço Marcos Copete. É o mesmo nome do Facebook que a gente antecipa algumas atrações. É um hábito nosso lembrar de pessoas do nosso meio, gente que faz a diferença em termos de veículos. Olha, quem esteve de aniversário na semana passada foi Bagunça Automóveis. Olha, já está indo por 50 anos de atuação aqui no Vale dos Sinos. E é o João Bagunça, o João Alfredo, a Josi, a todos eles, Bagunça Automóveis, dedicamos essa edição de Motores na TV e deixamos para vocês todos o nosso até breve. Música Música Música